No vídeo anterior, falamos sobre os ODSs e para entendermos melhor na prática o sentido dessa palavra, vamos trazer algumas ações, exemplos de pessoas que estão preocupadas em diminuir os impactos negativos no nosso planeta. E você vai perceber que é possível viver confortavelmente inserindo ações sustentáveis na sua rotina. Vamos lá aprender com eles? Eu tinha mais ou menos os 8 anos de idade quando eu li a história de um passarinho que no meio de um incêndio, de um grande incêndio na floresta que ele vivia, ele voava num cantinho, pegava um pouquinho de água e voltava lá para ajudar a apagar o fogo. E eu lembro, agora não vou lembrar muito bem do bicho, mas vamos dizer, a raposa, chegou para ele e falou assim, passarinho, você não vai conseguir apagar esse fogo dessa floresta, é um fogo imenso, seu bico é muito pequeno. E ele falou assim, pois é, mas eu fiz o que pude. Eu era ainda muito pequena, mas esse livro marcou profundamente a minha vida. E eu acho que é assim que eu desejo me colocar no mundo. E é assim que eu desejo que as pessoas tomem mais consciência para que se coloquem assim no mundo, de uma maneira mais colaborativa, de uma maneira que não renegue a sua responsabilidade individual. Eu não quero tirar a responsabilidade dos órgãos públicos, pelo contrário, é uma grande responsabilidade, mas eu acredito profundamente que quando a gente faz o que pode, essas atitudes reverberam profundamente para o coletivo. E quando a gente fica o tempo todo se sentindo pouco na ação, achando que as nossas atitudes individuais não vão afetar o coletivo, tentando olhar sempre para o macro, a gente se sente muito, muito pequeno e a gente não consegue agir. E aí o mundo responde, como já está respondendo, dessa forma, nessas grandes catástrofes, nesse grande colapso ambiental. É uma necessidade urgente que a gente tome atitudes diárias para que a gente preserve, para que a gente impacte positivamente o meio ambiente. E isso é muito urgente, na verdade isso já passou da hora. Então eu venho nesse vídeo convidar a vocês a pensarem sobre as atitudes, as pequenas atitudes cotidianas que podem reverberar para o coletivo, que podem ao longo de um ano formar um impacto muito positivo dentro da sociedade. Algumas coisas eu faço assim, como coisas muito simples, como separar meu lixo. Por mais que não tenha coleta coletiva no seu bairro, como não tem em vários bairros, a gente sabe o quanto que é precário esse sistema, é muito importante que a gente auxilie. Dividindo e separando nosso lixo é uma coisa muito simples, ajuda profundamente as pessoas que trabalham com reciclagem, que precisam separar esse material. E isso vai facilitar profundamente, além de ajudar muito o meio ambiente. Outra coisa que eu faço na minha casa é usar o meu lixo orgânico para plantar. Então eu já tenho um baldinho para separar o lixo orgânico. Então esse lixo acaba sendo a minha responsabilidade, além de ser super nutritivo para as minhas plantas. Por um vídeo no YouTube que vai te ensinar a fazer compostagem, a separar seu lixo, é muito importante que você se informe. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que eu transformei em filosofia de vida nos últimos anos é aproveitar ao máximo os alimentos. Então eu faço tudo, o tempo todo. Eu tenho muita, muita, muita responsabilidade com o que eu compro. Então eu compro só o que eu vou usar. Até a minha ida ao supermercado se tornou diferente quando eu adquiri esse hábito. Eu não vou mais uma vez por mês. Eu faço compras. Eu vou aos poucos, dependendo da minha necessidade, entendendo qual é a minha alimentação da semana. Para que, principalmente para comprar verduras e frutas, que são coisas que estragam rápido. Então, além disso, eu tento fazer sempre as cascas dos alimentos, que são partes bem nutritivas para a gente. Eu acho que nesse processo de pandemia, né, a gente precisou se atentar muito a nutrientes que possam nutrir o nosso corpo para aumentar a nossa imunidade. Então eu comecei a prestar atenção nisso e eu vi que eu estragava e que jogava fora coisas que são importantíssimas para a nossa saúde. Eu comecei a fazer chips de casca de batata, eu comecei a fritar, assar, muitas coisas que eu não aproveitava, eu passei a aproveitar. E existem inúmeras receitas, eu virei uma pessoa, uma pesquisadora. Eu acho que é importante a gente pesquisar. Mas mais importante ainda é a gente atentar e ter vontade de participar dessa mudança. Procure também votar em pessoas que tenham projetos de responsabilidade ambiental, que estejam ativos nessas causas, nessas pautas. Porque existem pessoas que vão nos representar. Então o nosso olhar para o meio ambiente tem que ser representado também por pessoas que têm um olhar parecido, para pessoas que também se responsabilizam pelo coletivo com medidas necessárias para a gente passar esses próximos anos recuperando esse tempo perdido. Deixar de comer carne também foi uma atitude que eu tomei. Não só pelos animais, mas também pelo meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, para produzir um quilo de carne vermelha consumido em torno de 16 mil litros de água. Isso equivale a mais ou menos 3 meses de banho. É um absurdo. 1 quilo. Então tenha esse entendimento. O quanto impacta a nossa alimentação. O quanto impacta comer carne. E decidir conscientemente se eu quero comer ou não. Tem um projeto que eu adoro, que me chama muita atenção, que se chama Segunda Sem Carne, que propõe que as pessoas parem de comer carne, pelo menos na segunda-feira. Então eu acho que se você ainda não fez essa passagem para deixar de comer carne, e quer participar, quer colaborar mais com o meio ambiente, pense em diminuir o consumo. De repente uma vez por semana, duas vezes por semana. Isso já vai ser absurdamente transformador. Não só para a sua saúde, como também para o meio ambiente. É isso, gente. Eu falei aqui de algumas atitudes diárias que podem auxiliar profundamente nessa transformação. Que a gente esteja consciente das nossas atitudes individuais, para que elas possam reverberar positivamente no coletivo. Um beijo. Perceberam? Cuidar do planeta é a mesma coisa que cuidar da gente. Só depende de nós.